É isso aí, gente E morriste isso aí, me dará vez Que é o máximo, gente A CIDIBLOX 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 Estou a ver e não Estou a ver e não Estou a ver e não Loco dos torneos Chicagos estorne Distros que não vejo Sai do que lado La voz a ver Tirei no baixo É verbo na bateria É verbo de nos teclados Cássio Pimentel na guitarra Isso é um treino para você É verbo de nos teclados 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 É verbo de nos teclados